Como é que é ser do rock num estado em que a cultura musical, ela inicia com uma pegada bem masculina? Como é que tu vê isso? Cara, bom, em primeiro lugar, obrigada por vocês terem me chamado, Patrícia. É, eu diria que não é fácil, né? Aquela coisa, se fosse fácil, todo mundo fazia, mas eu acredito que quando a gente tem um trabalho estruturado, focado, verdadeiro, profissional, aí basta subir em cima do palco que as pessoas veem, ou ouvir o CD que elas vão ver que é sério, que tem qualidade. Então é isso que eu foco, eu não penso muito se vai ter machismo, se não vai ter, se vão gostar, se não vão gostar, eu penso que eu vou fazer o meu melhor show, a minha melhor gravação pra que quando as pessoas ouçam elas vejam que aquilo é de verdade, aquilo é bom, né? Eu sempre tive afinidade com a música, facilidade com instrumentos musicais, autodidata total, cantava desde criança, pegava o violão do meu irmão, ia tentando aprender, aprendia a ler cifra e assim foi indo, querendo fazer bandinha. Então foi bem intuitivo e eu sinto que é o dom, assim, sabe? É isso que eu sei fazer melhor e eu acho que é pra isso que eu vim. Quanto à performance, as pessoas é que me diziam, nossa, tu sobe lá, tu te transforma. Eu sou mais timidazinha, mais desse jeitinho assim, e lá, pá, né? Rebola, pá, faz, acontece, interage e também não é nada programado, premeditado. Eu vou sentindo a música, o show e vou me soltando. Como é que tu vê a cena do rock aqui no estado e como é que tu acha que as gurias se encaixam? As gurias são unidas? Tem muita mulher fazendo música, né? É, pergunta capciosa. Eu me uno a todo mundo. Eu, sabe, dou alta força, eu acho que as mulheres têm que se unir mesmo, se curtir. Às vezes as mulheres até são um pouquinho machistas, né, umas com as outras. É engraçado, ai, não gostei daquilo que ela fez, ai, por que que fez aquilo, sabe? Mas muitas são unidas. Eu mesma, de vez em quando, toco com uma baterista que é a Victoria Reale e dou alta força pra ela tocar com a gente, fazer participações nos shows. Então, eu vejo que aumentou. Tem muito mais mulher tocando bateria, tocando guitarra, cantando no Rio Grande do Sul, fazendo bandas de mulheres e é isso aí, gurias. Sentiu a vontade, sentiu que tem o dom pra fazer aquilo, tá afim, toca em diante, vamos pra frente. Tu passou também um tempo fora de Porto Alegre, assim, o que que tu sentiu dessa atmosfera, assim, fora daqui, que olhares a gente pode ter? Cara, bons, bons olhares. Sempre fui super bem aceita. Inclusive, consegui alguma projeção assim, grande no Rio de Janeiro que eu não esperava em tão pouco tempo, né? E sendo, vindo do underground, né? Mas é aquela história, né, cara? Porto Alegre tem o seu charme, tem a sua cena, que nem tu falou, é muito forte a cena aqui do rock. Eu tenho muitos amigos, a minha banda mora aqui, a minha família mora aqui, então eu acabo sempre voltando, né? Mas hoje em dia, como artista, não tem como ficar só em Porto Alegre. Eu viajo, volto, faço coisas fora e volto pra cá. Bom, agora tá rolando gravação, disco novo. Tô gravando com o Frank Solari no estúdio dele. É um disco totalmente novo, eu vou regravar algumas coisas de forma acústica, que é uma coisa que eu nunca fiz inédita na minha carreira, só voz e violão, os maiores sucessos, e outras inéditas, né? Que daí vai ter bateria e tal, guitarra, como sempre. É um disco, Madison, Madison, meio acústico e meio plugado. O nome do disco é Doce Rebeldia. O que tu tá ouvindo? Cara, eu ouço sempre as velharia. Black Sabbath, Beatles, Stories, eu sei, todo mundo vai dizer, ai, de novo. Mas, gente, é o que eu mais gosto, Amy Winehouse, claro que eu ouço demais. Sempre tem o que descobrir, né? A da velharia. Sempre tem. O próprio Bowie, né? Que fez a passagem há pouco tempo, ele tem uma obra tão vasta, né? E eu ouço tanto ele há tantos anos, mas ainda estou voltando a ouvir agora, né? Queen, eu ouço demais. Eu ouço muito as cantoras negras também, de blues, de jazz, eu adoro. Dina Washington, Billie Holiday, Nina Simone e por aí vai, né? Mais uma dose, é claro, claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Ai, por que que a gente é assim? Agora fica comigo.